O procurador em situação de rua teve uma atitude surpreendente. O Fredson encontrou três iPhones na rodoviária, novinhos. Sabe o que ele fez? Procurou a guarda municipal e pediu para devolver os aparelhos nos achados e perdidos. Detalhe, o valor dos aparelhos, gente, chega a quase 10 mil reais. Confira aí. Pessoal, eu estou aqui com o Fredson. Fredson do quê? Pereira de Oliveira. Que encontrou três smartphones da marca iPhone e de uma forma honesta, agindo de cidadania, veio devolver aqui, se voluntariou para devolver aqui no acaso de perdidos da rodoviária, né, garoto? Verdade, garoto. Você mora onde, garoto? Eu moro na rua. Moro na rua? Na rua, honesto, né? Honestidade, né? Morador de rua, honesto. Vem entregar os três iPhones que encontrou na rodoviária, vem entregar aqui no acaso de perdidos. Olha aí, ó. Porcarias, né? Não, coisa boa, garoto. São porcarias. É iPhone 11, né? É o 10, né? O 10, e esse aqui, qual que é? Esse daí eu não sei o qual que é. Legal, parabéns, parabéns pela... Valeu. É, a sua... A sua atitude aí de honestidade, moroto sensacional aí, parabéns. E olha, né, como vimos aí na matéria, esse belo exemplo de honestidade, e como ele disse, né, que essa situação de rua aí, por não conseguir o emprego, mas que espera ser recompensado por Deus com o trabalho depois dessa atitude, né? Vamos torcer por isso. Com certeza ele vai conseguir, com a atitude bonita, né? Se muitas pessoas fizessem isso também, né? Show de bola. Parabéns.